Américo Martins, o que a gente pode esperar a partir de agora? Uma guerra que pode dragar outras potências mundiais? Uribe, sem dúvida a gente está entrando numa outra etapa, uma etapa muito mais violenta, muito maior desse conflito no Oriente Médio. Várias potências, inclusive os Estados Unidos, vários países ocidentais, aqui na Europa, por exemplo, estavam pedindo para todos os lados tentarem se conter. Eles queriam evitar justamente isso que nós estamos vendo neste momento, um confronto direto entre Israel e o Irã. E a Guarda Revolucionária do Irã acabou de soltar o comunicado Uribe confirmando o lançamento desses mísseis. Os mísseis vieram de fato do Irã. Se havia alguma dúvida com relação a isso, a própria Guarda Revolucionária do Irã acaba de confirmar que disparou dezenas de mísseis contra Israel. Eles também afirmaram, os iranianos, que esses mísseis foram lançados contra o território israelense, numa retaliação pelas mortes do Ismail Ranié, que era o chefe político do Hamas, que foi morto na própria capital do Irã, Teherã, no final de julho. Também retaliação pela morte do Hassan Nasrallah, que era o secretário-geral e o principal líder do Hezbollah no Líbano, e pela morte do general Abbas Niforouzian, que era o líder da própria Guarda Revolucionária iraniana, no Líbano foi morto junto com o Nasrallah. Então, o Irã confirma a sua entrada nesse conflito, confirma que disparou todos esses mísseis, disse que se houver alguma retaliação do governo israelense, o que é muito provável que aconteça, inclusive, Uribe Tainá, que o Irã voltará a atacar o território israelense. Como você disse, Uribe, isso vai dragar, certamente, os Estados Unidos e outros países do Ocidente na defesa de Israel. Nós precisamos checar, inclusive, se eles já não participaram dessa defesa neste momento, nesses ataques que aconteceram agora há pouco e continuam acontecendo contra o território iraniano. Nós estamos falando de um confronto direto entre duas grandes potências militares e com o Irã ameaçando novos ataques. Acabaram de confirmar esses ataques e ameaçam novos ataques em caso de novas retaliações de Israel, Uribe Tainá.